Em cima da porta, beleza. Bora lá, Eras? Vai. Tá mirando... 3, 2, 1... Foi. Tá a porra, Negitio. Vai citar mais um? Quebrou os pilar. É o mais de longe. É o mais de longe, porra. É o mais de longe, porra. De longe, caralho? Vão ver a vida, caralho. É, só mais um, igual a gente fez no outro. Vocês são doentes, cara. E aí, irmão? Taca essa porra aí, mano. Ó os cara dormindo no primeiro andar, mano. Nossa, velho, é muita roupa. Incendiary, Pistol Bullet. Tem um AK aqui. Quero essa HUD vermelho. Gosto de vermelho. Os cara não tem nada de bom, velho. Eu peguei óleo, AK, roupa. Aí, nem foi esse card do night. Você não tem míssel aí, não, Eras? Dá pra quebrar com picaretas aqui, ó. Wickside, boy. Onde? Lá em cima, no segundo andar, é a corra. Vambora quebrar ele. Mais um corpo ali em cima, ó. Quem tem picaretas? Mas as picaretas sumiram tudo, mano. Ah, eu tô sem picaretas, né? Eu tenho uma e mais uma aqui, velho. Tem o fumbinho a rola aqui, ó. Eu tenho a minha e mais uma. Toma aí, ó. Caio. Pegue essa daqui. Eu vou na nossa casa lá. Trai você, a picareta. Vou pegar esse gorro, porque eu gosto de gorro. Eu vou na nossa... Ah, não. Deixa eu coletar mais coisas aí. Pega a picareta desses caras aí também, velho. Onde é que vocês vão quebrar? Tem que sair bem em cima. Da porta, quebrou da porta. A gente vai quebrar a porta mesmo? Não, ao redor da porta, ó. Não, então, ao redor da porta, na porta. Mano, vocês não querem quebrar algum desses daqui do meio pra dar uma build permission e ficar mais fácil de quebrar a statezinho? Tá bom. Aliás, acho que não dá pra construir perto da escada. Não, não dá. Tô aqui em cima deles. Cuidado. Também é difícil a porta. Aliás... Tem que ser C4, mano. Tem que ter um alcance muito longo pra... pra acertar as paradas. Se a gente tiver esse machado aqui também, velho. Eles têm machado? Vê aí. Essa daqui tem. Aqui. Isso aqui é pedra, mano. Uou. Isso aqui é pedra, mano. Uou. Isso aqui é muito mais fácil. Alguém tá ficando calcada? Eu tenho. Duas strats. Eita. Vamos, garotos. Eita. 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 Mas essa é a parte... É a parte de baixo da... do bagulho de pedra. Porque é tipo de construção é o melhor que o picareto, velho. Pô, eu quebrei três instrumentos dos caras, velho. Lo. Não. E alguém dando... Super passar ainda. Tá. Um negócio próximo. Ah, aqui de novo, velho. Que triste. Aqui tá. Tô aproveita aqui os lugares que tu bateu o misto. Sim, peraí. Cara, dá pra Ô Julinho, minha picaria tá fora? Eu sei que aqui dentro tem coisa boa, velho Porque tá tudo blindado Ali vai ter coisa boa Tem um cara dormindo ali dentro Sim Ai, esse é o cara que tá com as coisas Pode estar com o James, né? Sim, mano, dá pra bater Dá pra tirar um míssel mais ou menos daqui, ó Você tem míssel? Sai todo mundo daí, mano Peraí, peraí, peraí Deixa eu sair do seu celular É pra ela quebrar, mano Também acho Ela vai morrer Se for direct reach Não, ela tá com uma bag ali do lado, mano Ele vem até aqui Vai Vai, velho É só a vida só que tá em risco, velho O nosso não É, a nossa Ai, caralho, que susto da porra No sério, velho Ele não quebrou essa bosta? 25 de vida, bora aí Bora, bora por assim Peraí, eu vou botar uma escada do outro lado aqui É, blindagem, né? É, põe uma escada do outro lado aqui É, blindagem, né, amigão? Esse carro bugou, velho Pelo seu, velho Não tô usando as armas Não, não usa esse rocket aí, não, velho Você tá na escada, Caio Eu tô quebrando Tem duas bags aqui Casa, segundo andar Casa, segundo andar Eu vou quebrar esse teto aqui Porque eu tô interessado Caralho É Ué, não tá diminuindo nada Não, eu já peguei essa porra, hein Ai Ai Nossa É bom, né, filha da puta Que que foi, velho Ai, caralho Só os feios de an... Como é que a gente vai fazer, velho? Peraí, peraí Oh, um de cada vez Tem que ser o Eras, né, mano? Eu posso botar uma escada aí do lado Não, velho, a gente tem que pular com honra, velho Saiu Saiu Oh, eu não brilho, acredito que eu saí dali O FPS tá bem baixo, mano, que merda É, o meu FPS nem tá baixo, velho Pra lá, Paulo Eu sou o próximo, sai daí, filha Não Obrigado Ô, caralho Vou desse lado Não, esse lado aqui Por as três retardadas, velho Pra lá Ah, o resto tá com toda a diversão, mano Esse cara aí, fulão É aqui mesmo Esse aí que raio dá a gente É Pô, tá forte essa porra aqui, mano Ah, mano Caralho, velho Não, eu sei a manha de pular assim Não tá saindo, velho Eu não sei a manha de pular Eu só tô pulando Você não pula muito perto, tá ligado Pula um pouco Um pouco mais de longe E é agachado Agachado? Não, se você manja, pular E apertar com a outra Ai, caralho, ai, caralho Eu tô dentro, né Eu tinha acertado o pulo Só que caí no meio da viagem Ah, finalmente consegui esse daqui pra mim Caralho, velho Olha essas pedras dos caras, velho Quantas? Cara, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove Vai dar uns novek, mais ou menos Ah, vai se fuder, mano Achei que tinha cem mil de novo Ah, pelanzar Tô raro É o raras Eles tem bastante madeira Tem mais pedra aqui Acho que vai dar todos uns Ah, eu tinha acertado, velho Aqui, ó High quality metal bar Vou deixar umas roupinhas pro Caio que gosta Pô, os caras tem um mapa aqui Deixa eu ver o mapa dos caras Deve ter tipo só na sua casa ali Raidar hoje à noite Não tem nada Tipo, eu acabei de revelar o primeiro ponto do mapa Ah, já vou comer a comida dos caras aqui, velho Coloca uma escada ali, mano Fala os caras Chega, mano Não sei, chega Cara, chega aí Eu vou ficar jogando coisa aí e vocês vão pegando, beleza? Ah, um de cada vez, mano Coloca a escada logo, mano Eu vou quebrar esse piso se não parar, mano Se não colocar a escada Vai, mano Que ouro piso aí, cara É bom Obrigado.